Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos continuar vendo mais adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Para descrever a aparência de alguém, podemos usar adjetivos. O adjetivo é um tipo de palavra que descreve um substantivo. Uma pessoa, um lugar, uma coisa, um animal. Aqui estão algumas palavras e frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas delas são sinônimas, ou seja, são, significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais do que uma maneira de dizer algo é muito útil ao descrever as pessoas. Repita as frases em inglês. Eles não tinham barbas, nem cabelos, nem sobrancelhas. Você tem um bigode estranho. You have a strange mustache. Ele tem um longo bigode grisalho. He has a long gray mustache. Ele acabou de raspar seu bigode. He has just shaved his mustache off. Ele tem um rosto fino e um cavanhaque. He has a thin face and a goatee. Ele tem um cavanhaque louro. He has a blonde goatee. Ele está deixando um cavanhaque crescer. He has been growing a goatee recently. And that's it for today. Thank you for watching this video. E escreva nos comentários aqui embaixo uma frase usando uma dessas palavras, um desses adjetivos, para você treinar e melhorar o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal e siga o nosso canal Melhor o Seu Inglês aqui no YouTube. Nos siga também no Instagram, Facebook, Podcast, Melhor o Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class. Um grande abraço e se inscreva no nosso canal.